Oi Florindo, bem-vindos ao nosso episódio extra, um episódio pra você curtir aí no final de semana, pra você assistir e aprender mais coisas aqui com o Florindo. Primeiro que eu tô muito feliz pela jornada que a gente teve, com segredo, eu tô muito feliz com quem tá entrando aí no aprendiz, quem tá dando esse passo pra aprender a cuidar melhor das suas plantas, pra aprender a fazer artesanato, aproveitando todos esses bônus, todos esses sorteios que a gente vai fazer. Se você quer ainda aproveitar e entrar no aprendiz, não perde tempo, clica aqui, ó, no link que tá aqui embaixo na descrição, na verdade tem uma setinha aqui embaixo, aqui do lado, você vai clicar, na descrição tem todas as informações sobre o aprendiz, sobre os bônus que ainda estão disponíveis, sobre as aulas, tudo, tá? Então clica aí, porque aí você vai se tornar um aprendiz e vai ficar comigo durante um ano, aprendendo muito conteúdo interessante e participando do workshop para o Dia dos Pais. Mas o episódio extra de hoje é pra falar sobre essa caixinha, que foi a primeira caixa que a gente fez na aula do Segredo Florindo, né? Nesse curso gratuito que a gente fez, o Segredo Florindo. E o que que eu vou fazer com essa caixinha, João? Por favor. Vocês lembram que vocês colocaram dentro, eu também coloquei, algumas reclamações, coisas que a gente reclama no dia a dia, coisas que a gente reclama que impedem, por exemplo, tô desempregada, preciso de dinheiro, tô sem tempo, quero melhorar meu tempo, tô precisando ganhar uma renda extra, mas ainda não consegui, tô precisando melhorar as minhas plantas, porque ainda não consegui ter sucesso com o cultivo de plantas, de cactos, de suculentas, quero começar, às vezes, ainda não consegui. E aí, aquele monte de reclamações que vocês colocaram dentro da caixinha de vocês, que foram lindas as caixinhas de vocês, mas vocês agora vão ter que tocar fogo. Como assim? Tipo, a minha caixa é de madeira, eu vou ter que tocar fogo, sim. Porque essa caixa, ela vai ser um símbolo agora de libertação. Eu quero que você saia do segredo com uma mensagem de impacto. Eu quero que você saia do segredo dizendo assim, eu peguei aquela caixinha que eu coloquei em todas as minhas reclamações e vou tocar fogo. Mas, antes de você tocar fogo, que você ainda vai ganhar, claro, uma surpresa por isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar papel e caneta e vai colocar aqui coisas boas que você vai fazer. Por exemplo, vou me tornar aprendiz, vou me dedicar ao curso, vou me dedicar ao curso, vou perder o medo, vou perder o medo, vou ser aplicada e vou ser constante. E aí, você vai tirar esse papelzinho com tudo de bom, de transformação que você vai ter para a sua vida, com tudo, tá? Vai pegar esse papelzinho aqui agora, dobra e aqui dentro tem outra surpresa para você. Você vai abrir. Ela abriu para o lado de cá, mas tem que abrir assim. Essa é a nossa caixinha de explosão, inclusive, né, do poderoso paizão, que é um brinde para você que está entrando no curso do aprendiz, para você que vai participar do workshop para o Dia dos Pais e vai já começar as suas vendas aí agora, tá certo? Então, você vai pegar, vai colocar os papeizinhos dos seus sonhos, de tudo que você vai realizar, tudo que você vai melhorar, vai colocar dentro de um vasinho, que na verdade eu vou deixar aqui para sugestões de vocês. Eu trouxe três vasinhos, três. Olha, eu trouxe um bobby, deixa eu ver se vocês conseguem, porque está tão escuro o bobby. Eu trouxe uma raposa e eu trouxe esse que é muito fofinho, que eu acho que combina muito com o Dia dos Pais. Olha só que fofo, parece até com uma lixane de óculos. E você vai voltar aqui, porque no próximo episódio eu vou montar um desse arranjo aqui para você, tá certo? Então, você vai pegar o papelzinho, vai colocar num vasinho que você tem em casa e no nosso próximo episódio a gente vai montar um arranjo com esse papelzinho aqui, tá? E todas as vezes que você olhar para esse arranjo, você vai lembrar que você depositou aqui dentro vários sonhos para você realizar, tá? No próximo episódio você vai ver que a gente vai montar uma caixinha, que vai ser uma caixinha evolutiva dos sonhos, tá certo? Eu tenho certeza que você vai amar também. Gente, beijo. Eu quero que você se torne um aprendiz. Clica nesse link aqui, venha se embora se tornar um aprendiz, para aprender cada vez mais, com mais criatividade, com mais amor, com coisas que curso nenhum ensina e pelo preço que a gente está ofertando, tá? Lembrando que esse kit de rótulos aqui está disponível para as minhas alunas do aprendiz e quem quiser saber mais informações sobre kit de rótulos, os discos que a gente está dando também, tem aqui na descrição desse vídeo ou você coloca aí nos comentários, quero saber mais sobre o kit de rótulos que a gente vai estar chamando você para informar tudo sobre o nosso kit de rótulos que é especial para você embalar as suas plantas, fazer presentes e eu estou esperando por você no nosso próximo episódio. Beijo. Queima a sua caixinha. Já dei do beijo duas vezes, foi? Queima a sua caixinha. Posta lá nas redes sociais, tanto no Facebook, na nossa comunidade, como no Instagram. Me marca que eu quero ver você tocando fogo na sua caixinha e se libertando dessas reclamações, tá certo? Me marca que eu vou mandar um presente para você, tá bom? Beijo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo para ele se libertar também de tantas reclamações assim, tá bom? Beijo de novo. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau.